Salve salve, irmãs da simulação, Marcos Irumon com vocês aqui mais uma vez, e vamos de housebuilder, continuar a construção da nossa casa japonesa já que eu viro esse globo para o lado errando, agora foi casa japonesa casa de chá japonesa então tá aí, agora é hora do sofit, do soft, do telhado, você pode comprar tranquilas, tranquilas no porto e, afinal, prega no telhado sofit 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 so sofit 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 O que é isso? 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 395 O que é isso? 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 A gente corta, junta os galhos, enche ali na rodinha. A gente corta, junta os galhos. 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 Tente o outro material. A gente corta, junta os galhos. 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 Ok. Ok. E o que que é isso aqui? A gente corta, junta os galhos. 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 E o que que é isso aqui? A gente corta, junta os galhos. E o que é isso? E o que é isso? Não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Não vai ser, mas... Ok... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Outstanding. Outstanding. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outstanding. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outstanding. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E DA CIDADE NO BRASIL MULTO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai assistindo e tira as dúvidas, pergunte o que quiser perguntar, tamo aí para isso mesmo, beleza? Então fiquem bem, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho